Quatro palavras que não são o que parecem ser em inglês. Here we go. What's up, learners? Aqui é o Junior Silveira, sou professor de inglês online, mensageiro da brilhagem. Quatro palavras que parecem ser uma coisa, mas na verdade são outras. Outras, né? Vamos lá. Deixa o like pra ficar feliz, inscreva-se no canal, dá um tapa no bellzinho pra você se avisar dos próximos vídeos, me segue aí nas redes sociais e vambora. Separei aqui as quatro palavras. A primeira delas é convict. Convict não significa convicto, tá? Convict significa condenado. E convicto, né, significa aqui convinced. Convinced. Então, aqui tem um exemplo com convict. Denny was convicted of armed robbery. Exemplo que eu separei aqui, ó. Denny was convicted of armed robbery. Então, tá aí a diferença entre as duas palavras. A segunda delas é enroll. Enroll. Enroll não significa enrolar, como sugere, né? Enroll significa matricular. Se matricular. E na verdade, enrolar é roll. Roll. Quase é a mesma palavra, né? Mas é diferente. Então, um exemplo com enroll. Gina enrolled on a course in French history. Gina enrolled on a course in French history. Então, ela se matriculou aí nesse curso de francês. Com muita levou, judeu e... Terceira palavra é pretend. Pretend é um clássico do inglês. Parece que essa palavra significa pretender, né? Mas na verdade, pretend significa fingir. E pretender é intend. Intend porque vem de intenção. Você tem intenção, então você entende. Se você pretend, você finge. Então, tem um exemplo aqui que eu separei, ó. I was just pretending. I'm not really going to eat your ice cream. I was just pretending. I'm not going to eat your ice cream. Ok? Tem a diferença das palavras. E a quarta palavra é realize. Realize parece que é realizar. Mas na verdade, não é isso. Realize significa perceber. Perceber. E realizar é accomplish. Accomplish. Então, here's one example with realize. I hope he realizes his mistakes soon. I hope he realizes his mistakes soon. Então, tá aí o exemplo. E aí, a diferença entre as palavras. Curioso, né? Bem curioso. Parece que é uma coisa, mas na verdade é outra. As palavras vivem com surpresinhas, né? Deixa o like nesse vídeo pra ficar feliz. Inscreva-se no canal. E não se esquece de me seguir lá no Instagram, no Facebook, em todas as redes, pra acompanhar mais dicas de inglês. Eu sou o Júnior Silveira, professor de inglês, and that's it for today. Thank you so much, guys, for watching. E lembrem-se, see you around. Bye. Hey, 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 hey Legenda por Sônia Ruberti